faz o cruzamento por baixo é de Ricardo Conceição, é da Ponte Preta 19 minutos do primeiro tempo, apareceu como um verdadeiro atacante olha só, o Renato parte, o Conceição se mete aqui pelo meio, cruzamento ele desvia de pé direito, a bola vai para o fundo do gol o Zé Carlos ainda esboça a reação, a bola tira a velocidade do Neto desafio que o ensino do Cléber Luiz foi para o fundo, jogou para trás, jogou para o céu é de Marcelo Soares, é da Ponte Preta jogadaça do Danilo Neco, esta que é a verdade, olha aí finta no Cláudio Luiz, foi para o fundo, rolou para trás e aí o Marcelo Soares sem goleiro porque o Zé Carlos vinha fechando aqui na primeira trave de novo, consciente o Neto e aí o Marcelo só de chapa de pé direito, escorou, jogou lá para o fundo do gol o Luiz André ainda se esforçou para tentar tocar na bola deixa jogo com o Coutinho, toca no meio ali no pivô para o Zulu limpou, bateu, que golaço é de Zulu, é do Criciúma, um lindo gol do camisa 9 catarinense ele dominou, olha aí, limpando em cima do Jean, sem deixar a bola cair mandou um foguete de pé direito, um belo gol do Zulu talvez o último do Criciúma nesta série B mais um belo gol, você está revendo, o Zulu mandou um canu do Campinas bola tocada, boa bola ali, condição legal do Leandrinho para o Marcelo fazer o terceiro gol é de Marcelo Soares, é da Ponte Preta fechando o jogo em Campinas mas Marcelo Soares, o Leandrinho, um gol ao melhor estilo treino a zaga da Criciúma totalmente desarrumada, o Kim enfiou a bola para o Leandrinho condição legal, ele rolou para o Marcelo, teve tempo de dominar e tocar ela bateu ainda no Zé Carlos, você está ganhando e a Ponte Preta faz 3 a 1, o Marcelo Soares faz o segundo dele no jogo, o Renato Leandrinho a grande bola foi do Kim, enfiou para o Leandrinho Obrigado.